Deus conhece tudo sobre tua vida Sabe o que você está pensando agora No universo inteiro ele pode te localizar Em apenas um segundo ele pode te encontrar Nos seus olhos ninguém pode esconder Porque tudo ele vê Deus conhece bem o teu deitar, teu levantar Conhece teu tipo de sangue, sabe teu DNA Nada se esconde aos olhos seus Tudo ele sabe onde está Deus sabe de cor, teu CPF, FG Ele te conhece muito mais do que você É muito mais do que pedimos ou pensamos Em suas mãos está tudo o poder Deus conhece cada célula do corpo Sabe quantos ossos você tem Ele tem tuas digitais, não te confunde com ninguém Deus conhece teus segredos E os planos que você tem Já te via quando eras um pequeno embrião Te acompanhou no ventre em toda sua gestação Quis ter-me presente o dia em que você nasceu Sua vida está nas mãos de Deus Deus conhece bem o teu deitar, teu levantar Conhece teu tipo de sangue, sabe teu DNA Nada se esconde aos olhos seus Tudo ele sabe onde está Deus sabe de cor, teu CPF, FG Ele te conhece muito mais do que você É muito mais do que pedimos ou pensamos Em suas mãos está tudo o poder Ele é Deus, mas pode me amar Deixou seu filho morrer pra me salvar Amor incomparável que até hoje Ninguém pode explicar É soberano, mas pode te amar Deixou seu filho morrer pra te salvar Amor incomparável que até hoje Ninguém pode explicar Amor incomparável que até hoje Ninguém pode explicar Amém